De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco, converso agora com a Giovana da Associação Novo Caminho. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço sempre pelo espaço que vocês fornecem aqui pra gente. Bom, eu queria começar falando do trabalho da associação, do passo a passo, porque acho que às vezes as pessoas não dimensionam o que a associação se propõe a fazer e o que venha fazendo ao longo desses anos. Primeiro, quais são as principais ações e qual o perfil de trabalho da associação? A Associação Novo Caminho a gente prioriza pelo controle populacional desses animais aí que são abandonados à própria sorte. Então, a gente tem um programa massivo de castração, nós temos o protocolo SED, que é muito utilizado no Brasil desde a década de 60 e no mundo inteiro, que é um protocolo que a gente foi visitar lá em Franca. Franca está sendo pioneira aqui na região em relação à causa animal, que lá eles fazem exatamente o que a gente faz aqui, mas com o apoio da prefeitura. Um animal está machucado, um animal está no cio, está abandonado, ferido, eles pegam, levam para a Universidade de Franca, é feito todo o procedimento, atendimento, fica no canil municipal e depois que esse animal está recuperado, se não tem adoção, é devolvido para o mesmo local de origem, ali ele se torna um cão comunitário. E é isso que a gente faz aqui em Batatais há muitos anos, só que com a iniciativa privada, sem o apoio do poder público. Então, assim, o que a gente faz é feito em várias cidades. Então, assim, a gente não consegue abrigar todos esses animais abandonados nos abrigos. Nós estamos com dois abrigos lotados, estamos aí chegando no número de 200 animais entre cães e gatos. Às vezes falam, ah, ela está exagerando, é só ir lá visitar que vocês vão entender que não é exagero. Nós estamos com cinco mãezinhas paridas, com nenéns ali amamentando, mais de 60 filhotes. Então, assim, inclusive nós estamos conversando para soltar uma nota para a população que a gente não vai resgatar mais animais por enquanto. Estamos vendo aí se realmente a gente vai parar de resgatar esse final de ano, porque não tem condição. Não tem condição da gente continuar dessa forma, porque envolve custos, envolve também espaço. Não tem como. Nossa média aí de atendimento por mês está girando em torno de 50 a 80 animais atendidos entre castração, atendimentos, que está doente, que foi atropelado, que brigou com outro cão. Então, assim, a carga está muito prezada para nós e a gente tem que ter responsabilidade. A gente também não pode dar uns passos maiores que as pernas de alguém tem, senão a gente vai estar cometendo maus-tratos ao invés de ajudar esses animais. Exatamente. E é o que, infelizmente, a gente vê ocorrer muito no país, não é? A gente já cansou de ver matérias aí em grandes emissoras de entidades, de associações, de ONGs, com um volume gigantesco de animais, de pessoas praticamente assim, sem condições de sobrevivência, tentando manter esses espaços. E com a qualidade de vida desses animais caindo a cada dia, porque vão somando cada vez mais animais e tirando o pouco de qualidade que os animais que estavam lá tinham. Exatamente. Nós somos contra esse acúmulo de animais nos abrigos, por isso que nós estamos muito preocupados com essa quantidade que a gente está, porque a gente não quer que esses animais percam essa qualidade de vida. Não faz sentido você tirar um animal da rua e colocá-lo num lugar que não seja adequado. E não precisa ir muito longe, não sei se você se recorda em 2021, aquela ONG, aquela falsa ONG que arrecadava dinheiro e não dava os cuidados adequados. Foram 17 animais resgatados naquela ocasião. Então, assim, tem muita gente que, infelizmente, usa de uma fé. E tem muitas associações também que acabam metendo os pés pelas mãos, tem boa intenção, mas acaba acolhendo um número maior do que pode, que consegue manter. E não é isso que a gente quer para a Associação Novo Caminho. Então, por isso, às vezes, a pessoa, ah, mas é só mais um, é só mais um. Nesse só mais um, nós estamos com 200 animais. Então, assim, já estamos ultrapassando o nosso limite. Então, a gente tem que ter responsabilidade. E o método SEDE, o protocolo SEDE, é uma forma de ajudar esses animais de alguma forma, né? E com a castração, para tentar diminuir essa superpopulação. E a gente conta com o apoio da comunidade para cuidar desses animais na rua. E ressaltando que a gente não coloca esses animais de novo no local de origem, se eles não estão saudáveis. Eles passam por todo um protocolo, né? Na clínica, antes de ser solto, para a gente ver se esse animal está bem. Só que depois que a gente solta, a vida na rua não é fácil. Então, assim, às vezes, esses animais que a gente castrou há um, dois meses, às vezes, 15, 20 dias, vão apresentar ali alguma doença e a gente pede para a população ficar de olho. Sempre sinaliza, a gente sempre vai lá e ajuda novamente. O que a gente não consegue é manter esse tanto de animal dentro do abrigo. É impossível. Sim. E não resolve o problema. A questão básica é essa, né? Acumular tira das vistas da sociedade, né? E eu acho que, isso é uma opinião particular, eu acho que ainda agrava mais. Porque justamente aí, quem tem o hábito de abandonar, continua abandonando, porque isso foi tirado das vistas. Falou, ah, alguém resolveu o problema para mim. Para a sociedade em geral, parece que não existe o problema dos animais de rua, porque justamente não está vendo o volume e a concentração que está lá, não é? E eu fico pensando na seguinte questão. Imagine que a gente invertesse a situação. Não são animais que a gente vai recolher, são seres humanos, são pessoas. Então, imagine se a gente saísse recolhendo moradores de rua e empilhando todos no mesmo local, não é? Sem ter condições disso, sem ter recurso para isso, ou com o recurso que se tem, tendo que ser dividido cada vez mais para alimentar, para dar condições de saúde médicas para essas pessoas, enfim. Isso em semanas seria denunciado, seria considerado um absurdo, um ato de desumanidade, pessoas seriam presas, mas com os animais tudo bem. Exatamente. A gente sempre fala que precisa ter o mínimo de qualidade de vida. Se hoje, ah, vamos abrir, eles falam muito de canil municipal, né? Que as pessoas têm a visão errônea de que um canil municipal, um centro de zoonoses, resolve o problema da cidade inteira. Igual o Ciclóide Franca, porque a gente foi visitar. Lá os animais não ficam abrigados, né? O que a gente já faz aqui. Lá eles dão os cuidados necessários. Ah, o cachorro foi atropelado, o cachorro foi mordido, o cachorro está doente. Eles reabilitam esse animal e devolvem para o mesmo lugar. E muitas pessoas não querem isso. Querem que tire aquele animal da frente deles. Então, se hoje a gente tivesse, por exemplo, um canil municipal, nós estamos com dois abrigos lotados. Se tivesse um terceiro, o terceiro ia estar lotado, o quarto ia estar lotado. Quanto mais abrigos se abrirem, rapidamente eles vão ser cheios, porque essa não é a solução. Então, se hoje a gente recolhesse todos os animais que tem na rua, no dia de hoje, você pode ter certeza que uma semana já ia ter mais cachorro na rua. Então, assim, não é a solução fazer abrigo, não é a solução ficar amontoando esses cachorros, porque chega num ponto que não é você abrigar esse animal, você vai estar amontoando esses animais. Então, a gente pede a compreensão da população e a conscientização. Porque enquanto as pessoas não entenderem que precisa castrar, que aquele animal doente que está dentro da sua casa, a responsabilidade é sua, você que tem que fazer uma vaquinha, conseguir um cartão de crédito, porque a gente, como associação, a gente dá nossos pulos. Então, por que a pessoa, que o animal é dela, ela também não pode dar os pulos dela para resolver essa situação? Então, a castração e a punição para quem abandona esses animais, enquanto a gente não conseguir isso massivamente, infelizmente, é o que a gente sempre fala, é o enxuga-gelo. E colocar esses animais em abrigos desenfreadamente, fazer mais abrigo, fazer mais lugar, não vai resolver, porque sempre vai estar lotado, infelizmente. Giovana, a questão da castração, quando a gente vê o volume que uma cadela ou uma gata pode gerar de crias ao longo de um espaço relativamente curto de tempo, eu acho que dá a dimensão da importância de se investir em castração. Com toda certeza. Principalmente os gatos, eles se reproduzem muito rápido. A gente já pegou aí gatinhas com 4, 5 meses, já no cio e já procriando. Às vezes, gatinhas que estão com um filhote amamentando e já estão prengas de novo. Então, as cadelas é um pouco mais demorado, mas tem cadela aí também que pare duas vezes no ano. Mas os gatos é muito rápido essa multiplicação. Então, a castração é a solução para a gente começar a diminuir esse tanto de animal que está abandonado. Então, os animais de rua, a maioria dos animais de rua, a gente vem prestando esse auxílio, cachorras no cio, tanto que você anda aí pela cidade, raramente você vai encontrar um animal na rua sem castrar, porque a gente tenta fazer isso com os animais de rua. Então, às vezes, tem gente que leva lá na clínica algum cachorro, algum gato, na hora que a gente vai castrar, já está castrado. Porque a gente tenta fazer isso massivamente. O grande problema está dentro da casa das pessoas. Às vezes, a pessoa não castra porque não tem condição ou não quer ter condição para gastar com isso, não quer gastar com isso. A gatinha ou a cachorra pega a cria e simplesmente abandona ou dá para outras pessoas que também não têm condição, que também não castra, e aí vai multiplicando esse ciclo sem fim. Então, o nosso maior problema hoje não é nem os animais ditos de rua, porque o animal não é da rua, o animal foi abandonado na rua. Ele teve um dono, ele acabou, igual colônia de gatos, acabam nascendo ali na rua por uma irresponsabilidade lá atrás. O nosso grande problema está sendo dentro da casa das pessoas. Então, a gente precisa de uma política pública. Estamos batalhando para ver se a gente consegue. Esse começo de ano parece que eles iam fazer uma licitação para começar a castrar esses animais de pessoas de baixa renda. Porque, infelizmente, a gente sempre fala é dever da pessoa ir lá e castrar. A gente sabe disso. Eu também não concordo muito com esse assistencialismo generalizado, mas a gente precisa da castração, porque isso daí acaba gerando um animal abandonado. Então, a gente precisa ir lá na raiz e começar a castrar esses animais dentro da casa das pessoas para que a gente consiga quebrar um pouco esse ciclo todo. Porque a pessoa é irresponsável de deixar criar, muitas acabam abandonando e acaba respingando na associação a esses animais. Exato. E, de fato, de se ter cada vez mais políticas que olhem para a problemática. Porque você citou um centro de zoonoses. O centro de zoonoses não visa só a proteção dos animais, mas ele visa das pessoas. Porque se entra num descompasso de descontrole, de procreação, você tem doenças relacionadas, você tem uma série de coisas que vão afetar a todo mundo que está à volta. Mas é importante a gente começar a pensar em possibilidades para fechar esse cerco. Então, ter aí um apoio público de castrar para as pessoas que não têm condições, enfim. Mas também de começar a se instituir políticas públicas. Eu já vi cidades que, olha, não proibiram comercialização, mas só comercializam animais castrados. Então, você só pode vender cães e gatos desde que estejam castrados. Não se proíbe doação, mas só se doa castrado. E assim sucessivamente para tentar ter um controle mínimo. Exatamente. Eu falo assim que o primeiro chute tem que ser a castração. A gente tem que começar com a castração. Ah, mas tem que ter um upa animal para as pessoas que não têm condição levar os animais doentes. Eu acho que, para começar, a gente tem que focar em uma coisa só. E para começar a diminuir, porque o animal está doente, às vezes a pessoa tem ali cinco, seis, sete cachorros na casa, porque a cachorra pariu, não conseguiu doar os filhotes, foi ficando lá. E não tem condição de cuidar direito. Às vezes, se aquela cachorra tivesse sido castrada, ela não estava com seis, sete animais em casa e ela teria um pouco mais de condição de cuidar desse animalzinho. Então, a castração é a principal ferramenta para a gente começar a diminuir todo esse cenário que a gente tem na cidade. E outras políticas públicas também, em relação a isso, em relação à punição dessas pessoas que cometem maus-traços, que cometem abandono. Mas a castração e a posse responsável é o princípio de tudo. Infelizmente, enquanto a gente não tiver isso em massa, a gente vai ficar enxugando gelo. Então, a gente espera que para o ano que vem realmente dê certo, que comecem a fazer essa castração para essas pessoas de baixa renda, para que a gente comece a ver. É formiguinha, a gente vai ver lá na frente o resultado, mas precisa começar de algum lugar. E, gente, reforçar isso. A associação em si não recebe recursos, vive de doações. Muitas vezes a gente vê o desespero no sentido de, olha, falta ração, falta material para poder fazer as ações de rotina com esses animais, como vacinação, vermifugação, etc. E aí a gente cai num período que é final de ano e que a gente sabe que o abandono cresce. Porque a irresponsabilidade das pessoas é tão gigantesca que a pessoa vai viajar ou vai visitar um familiar e não tem com quem deixar o cachorro e solta para a rua. Isso eu acho que a gente está pecando muito que as estruturas de fiscalização do Ministério Público, das polícias, etc. deveriam se esforçar um pouquinho mais para fazer valer a lei e fazer com que as pessoas paguem pelo crime de abandono. Exatamente. O final do ano é sempre muito caótico para a gente por conta disso, das pessoas abandonarem mais os animais. Ah, eu vou viajar, então na hora que eu voltar eu adoto um animal. Então a nossa taxa de adoção no final do ano diminui. Então o abandono é mais alto e a taxa de adoção é menor. E também coincide com a época de reprodução maior das gatas. Então no final do ano a gente sempre tem um número muito grande de gatas, de gatinhos abandonados. E enquanto não tiver fiscalização dessas pessoas que abandonam, infelizmente a gente não vai para frente. A gente vai, às vezes perde noites na delegacia para fazer um boletim de ocorrência e não tem uma investigação. Ah, eu vou abandonar porque não vai virar nada mesmo? Então eu vou me livrar daquele problema. Eu não falo nem de ser preso, que a gente quer que essas pessoas sejam presas, né? Mas que pague uma multa, que mexa no bolso das pessoas, que mexam de alguma forma para a pessoa entender que aquilo ali é uma vida, que aquilo ali é uma responsabilidade. Não é simplesmente eu vou, vou largar e... Ah, tem a ONG aí mesmo para recolher, então eu vou largar e está tudo certo, não vai acontecer nada comigo. E não é bem por aí. Exatamente. Eu acho que no mínimo, olha, essas pessoas que tiveram problemas, que foram denunciadas, que não estão mais com os animais, de, olha, você vai aqui assinar um termo, que você nunca mais vai pegar animal nenhum na vida, que a partir do momento que você tenha um outro animal que for denunciado, você vai sim sofrer as consequências dos atos, porque, infelizmente, a gente vê pessoas recorrentes na questão do abandono. Sim, já pegamos várias vezes. Nós temos um caso ali perto do Terreirão, que é uma pessoa que mora lá, que já fomos com polícia, já denunciamos, já fizemos boletim de ocorrência, já tiramos vários animais dessa pessoa, só que ela vai lá e pega mais. Porque tem gente irresponsável que quer dar o cachorro, ela vai lá e pega. Então, assim, esse é um caso, tem vários casos na cidade, de pessoas reincidentes, que a gente já foi, já fez boletim, já ouviu, já levou depoimento, levou testemunha, levou material e não vira nada. Então, assim, a gente precisa que a população também cobre os órgãos competentes que têm essa punição. Porque a gente, como associação, a gente cobra, mas eu acho que a gente precisa da ajuda da população também para ter essa cobrança, para que a gente realmente comece a ver uma mudança, que as pessoas, pelo menos, levem um susto. Ou, igual você falou, que assine um termo que não vai pegar mais animal, proibindo que essa pessoa tenha outros animais, porque isso acontece muito. Os casos de maus-tratos também, às vezes, a gente leva tudo bonitinho lá, a foto da pessoa, batendo no cachorro e não vira nada. Então, a gente precisa quebrar, começar a quebrar daí, tendo a punição, tendo a castração e que a conscientização da população é o mais difícil. Seria o mais fácil de ser feito, mas você mudar a cabeça de uma pessoa é muito complicado. Então, é igual aquela história, tem que ir pela dor. Se não vai pelo amor, tem que ir pela dor. A Guilherme, parabenizando pelas ações, falando da dimensão da falta de responsabilidade das pessoas e do tamanho do problema instalado e de que concorda que deveriam haver mais punições e que as punições que a lei hoje coloca deveriam ser executadas. É, isso mesmo. Obrigada, Guilherme. Enquanto a gente não tiver, igual a gente sempre fala, às vezes fica meio maçante, a gente sempre repetir a mesma coisa, mesmo porque não tem outro caminho. A gente precisa que essas pessoas comecem a ser punidas para que a gente veja uma mudança aí como um todo. Na rotina, né? Como é que vocês estão com esse volume de animais conseguindo manter? Porque o volume de ração, veterinário, vermifugação, vacina, não é fácil? Nem um pouco. Inclusive, a gente está precisando de doação de ração de gatinhos, a nossa ração acabou. A gente está num... Ainda não deu tempo de eu postar, mas a nossa quantidade de ração deu só para hoje, para amanhã, eles não têm o que comer. Estamos com mais de 50 filhotes de gatos, então é muito sério isso. E a gente não gosta quando chega nesse ponto, a gente gosta de andar até onde as pernas conseguem. E a gente está extrapolando, por isso que a gente está pensando seriamente nisso e de colocar que a gente não vai resgatar mais nenhum animal por enquanto, até conseguir doar esses filhotes de gato. Deve estar com 50 filhotes de gato, de cachorro tem mais uns 60 filhotes de cachorro, fora os animais que estão amamentando. Então, é com muita luta. Às vezes, a pessoa olha e fala que eles estão lá porque gostam de holofote, porque gostam de aparecer, não fazem por amor. Gente, eu vou falar a verdade, se não fosse por amor, todas as meninas que são voluntárias, a gente faria outra coisa da vida. Porque, às vezes, a gente passa a noite sem dormir, preocupado que não vai ter o que dá para eles no dia seguinte. Graças a Deus, essa parte deu uma boa diminuída porque a gente anda controlando bem. Esses últimos meses que deu uma boa descontrolada e a gente não gosta disso, não gosta de ficar no limite de ração, no limite de espaço. A gente não gosta, a gente tem que voltar ao que a gente consegue manter. Então, por isso que nós estamos desacelerando. Então, se você está com animal na rua, um animal machucado, não ache ruim quando a gente voltar a falar não porque não tem condição. A gente precisa começar a doar esses animais que a gente já resgatou antes de ajudar outros casos. Então, assim, é com muita luta que a gente vai seguindo porque realmente não está fácil. É um volume muito grande. A gente está aí gastando cerca de uma tonelada e meia de ração. Só de ração. com dívida nas clínicas veterinárias. Então, assim, às vezes a pessoa olha do outro lado e acha que é fácil. E não é. Não é nem um pouco fácil porque a gente lida com vidas. Não são caixas que a gente vai empilhando lá e está tudo certo. São vidas. E, gente, eu acho que a questão principal é essa, né? Muitas vezes para a pessoa que está lá, olha, resgatei um animal que está machucado e tal, que a gente vê que muito resgate é terceirizado, né? Porque resgatar e levar para a ONG não é resgatar, né? Mas tudo bem. E falar assim, ah, mas é só mais um. Não é. Porque a partir do momento que você coloca mais um lá, esse um está dividindo a ração com os outros 200 que vão comer um pouco menos, não é? E cada vez mais é isso porque não cai do céu, não tem financiamento de esfera nenhuma junto à entidade. se você deixa um animal desse sem vir me fugar, sem ter a vacina, etc., você pode contaminar todos os outros. Então, tem que ter todo o cuidado ou não ter. Exatamente. Nós priorizamos muito a saúde e o bem-estar dos nossos animais que são abrigados. Hoje, o que a gente tem abrigado? Filhotes, animais que não sobrevivem na rua sozinhos, animais com membros amputados, animais idosos. Então, o que a gente está abrigando de verdade são animais que não têm condições de sobreviver na rua. E mesmo assim, já está complicado porque a gente já está com uma superpopulação de filhotes. Então, não tem como. Não tem como a gente continuar resgatando se a gente não doar esses animais que estão lá. Porque um filhote hoje tem dois meses e um animal vive 10, 15 anos. Imagina se a gente não conseguir doar, vão ser 60 animais que vão ficar adultos lá dentro. Então, se a gente continuar resgatando, não vai dar. Já não tem espaço e a gente tem que pensar e se a gente não doar, o que vai fazer com esses animais? Exato. Então, por isso que a gente, eu volto a falar do SED, sim, é um protocolo que a gente faz. Não, não estamos abandonando o animal na rua de novo. Nós estamos tentando ajudá-lo da forma como é possível. É humanamente impossível resolver o problema da cidade inteira ou um grupo de voluntários. Porque às vezes as pessoas acham, mas você trabalha na ONG. Não, nós temos dois funcionários que limpam os abrigos. O restante do serviço é voluntário. Todas as outras meninas, que não sou só eu, nós somos uma equipe de 14 meninas que se juntaram em prol desses animais com muito amor, com muita garra. Os atendimentos realizados na clínica veterinária é pago. Então, assim, não tem nada de graça. Claro que a Silvia facilita muito para a gente, ela entende da causa, mas ela tem que receber pelo serviço que ela está prestando. Não é justo o veterinário trabalhar de graça porque todo mundo tem conta para pagar. E é isso que as pessoas não veem. Elas acham que é só ligar, a gente está disponível 24 horas por dia, vai lá, pega o animal e enfia na bolsa da Hermione do Harry Potter. Não sei quem conhece, é que você vai enfiando lá e vai desaparecendo. Não é assim que funciona com os animais. Aquele animal precisa de vacina, de vermífio, de remédio para carrapato. E a gente mantém rigorosamente todos esses cuidados. Então, por isso que a gente não pode simplesmente ir resgatando. E, gente, não dá para pensar que alguém fique tranquilo e ache que a qualidade de vida, lá o animal aprisionado, com outros, numa estrutura de estresse, porque quem já visitou qualquer instituição, por mais bem cuidada que seja, você tem cães latindo, um estressando o outro, tem brigas, por mais que você separe por temperamento, comportamento, acontece. Muitos cães morrem nesse processo, se machucam nesse processo. Então, às vezes, você castrar, fazer toda a profilaxia, ver se o animal está bem, devolver para a rua, você está dando mais chance, mais qualidade de vida do que trancando no espaço. Então, vamos rever os conceitos, vamos ajudar aí nessa questão e vamos castrar os animais que a gente tem em casa. Olha, não tem condições, faz uma vaquinha, procura vizinhança, procura ajuda e castre, porque, senão, o problema vai ficar insustentável. Giovana, para quem quiser conhecer, ajudar, colaborar, qual é o contato? Pode entrar em qualquer rede social da associação, tanto no Instagram quanto no Facebook, ONG Novo Caminho. Nós estamos de portas abertas, quem quiser conhecer o trabalho de perto, quem quiser ir lá visitar, ver para onde o dinheiro ali do Pix, do Pedágio, está indo, nós estamos de portas abertas, sempre com muita transparência, a gente não tem problema nenhum em falar sobre isso, em mostrar para onde o dinheiro está indo, que é para os animais, que é para todo esse trabalho, quem quiser adotar, nós temos animais nas duas sedes, lá na Clínica da Silva também nós temos vários animais disponíveis para adoção, ou entrar em contato comigo, se quiser doar, se tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser ajudar, fazer alguma parceria, que a gente está precisando de tudo. Meu telefone é 981-93-6263, nas redes sociais também é facinho de me achar, aí a gente bate um papo, se você quiser adotar, se quiser me trazer problema, não precisa me ligar não, só quem quiser me ajudar, aqui de problema a gente já está cheio, quem quiser dar uma ração, quem quiser adotar, meu telefone está disponível, brincadeiras à parte, a gente está precisando de tudo, o que vocês estão precisando? De tudo. Ah, e lembrando que também nós estamos concorrendo a uma emenda parlamentar, a Marcela falou ontem comigo, a votação é até hoje, às 10 horas da noite, então é só entrar nas redes sociais da associação, está lá, ah, eu não posso ajudar com dinheiro, vai lá e dá o seu voto, que são 50 entidades no Estado que estão concorrendo a essa emenda parlamentar de 50 a 150 mil reais, é um valor muito bom para nós que não recebemos de lugar nenhum, e a gente precisa do voto da população, vai ser por voto popular a escolha das entidades, então é só entrar nas redes sociais que está lá, tudo discriminado, é só entrar, votar, você vai gastar aí menos de dois minutos, e quem sabe a gente consegue trazer essa emenda para a cidade, para dar uma aliviada aí para todos nós. Muito bom. Gratidão pela participação e fica sempre o espaço aqui à disposição. Eu que agradeço.